Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, tô passando aqui pra falar pra vocês que, como vocês sabem, ou a maioria sabe, é que todos os anos aqui onde eu moro, em Antônio Olinto, na minha comunidade, Lagoa da Cruz, a gente realiza uma festa de Natal pras crianças, todos os anos. Isso começou há muitos anos atrás com o meu avô, depois o meu pai fazia, né? E depois que o meu pai não se encontra mais entre nós, a gente procurou dar continuidade. Começamos com algumas crianças, né? Fazendo uma coisinha pequena, porque a gente não tinha condições financeiras de realizar uma festa grande, assim, com bastante criança e tal. Aí a minha prima, que a gente se considera como irmã, né? Porque a gente se criou junto, né? O nome dela é Leila, ela mora na Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná mesmo, né? E ela também faz lá, na comunidade que ela mora no Iguaçu, o nome da Vila Iguaçu 2. Ela faz também lá com a ajuda de vários colaboradores. Aí ela sugeriu uma parceria e a gente começou a fazer aqui. Ela sempre dando apoio, né? Pra nós. E aí foi aumentando o número de crianças. A princípio era no pátio da minha casa. A gente ganhava uma cama elástica, colocava pras crianças uns refrigerantes, uns doces, alguns presentinhos. É um número limitado. Mas, à medida que o número foi crescendo, a família foi se envolvendo mais e a gente foi criando novas parcerias. Hoje eu tenho o meu sobrinho, o Brás, que a gente se uniu, né? Pra fazer essa festa. No caso, a princípio eu, o Brás e a Leila. E o pessoal da família, que todos da família são envolvidos. Os nossos vizinhos aqui, todos também. E a nossa comunidade, que tem nos auxiliado muito. Temos parceiros maravilhosos que têm nos ajudado. Mas o número cresceu muito, 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 sabe? Então, a gente tá precisando muito de auxílio. Pra doce, refrigerante, cachorro quente já tá mais ou menos certo, brinquedo. Essas coisas, né? Que as crianças precisam. Porque muitas pessoas dizem, ai, não sei por que fazer isso. Porque, gente, tem criança que só vai ganhar esse brinquedinho aqui. Como vocês sabem, o nosso município aqui é um município de agricultores. A maioria das pessoas não tem trabalho fixo, não tem uma renda mensal garantida. E como tem chovido bastante aqui na nossa região, as pessoas que trabalham de diarista, né? Na lavoura, não tem trabalho, não tem serviço. E muitas vezes até necessitando de ajuda financeira pra garantir o sustento da própria família. Porque é difícil, é complicado, sim. E muitos pais não têm condições de dar um presente pra uma criança. A nossa realidade é essa. E as crianças ficam esperando. Vai chegando o final de ano, eles já começam a verem a gente, já começam a perguntar, sabe? Se vai ter a festinha, que dia que vai ser. Daí tem o meu sobrinho, André, que sempre é voluntário de Papai Noel. Papai Noel também faz alegria das crianças, porque festa de Natal sem Papai Noel não tem sentido, né? Ai, mas Natal é nascimento de Jesus, não sei o que. Tem que ensinar as crianças isso. Sim, as crianças têm consciência disso. Só que o Papai Noel já é um símbolo, né? E as crianças já ficam esperando por ele. Gente, não reparem muito o jeito que eu tô falando, porque eu tô com o dente meio doendo aqui. Até tô com o rosto um pouquinho inchado aqui. Então, gente, daí eu tô solicitando o auxílio de todo mundo. Não é só eu, nós. Nosso grupo é o Projeto Papai Noel Solidário. Esse é o nome. Nós não procuramos divulgar nada. Não é promoção pessoal. Ai, porque eu tô fazendo. Não, aqui nós somos um grupo, uma equipe. Todos voltados ao voluntariado. Não tem cunho religioso, nem político, nem promoção pessoal. Quem ajuda, ajuda por quê? Como eu sempre falo, bendita e sejam as mãos que dou. Porque ninguém é tão pobre que diga que não pode ajudar com nada. Nem que seja pra vir ajudar na decoração, fazer uma coisa, fazer outra. Tá ajudando. Sempre a gente tem alguma coisa pra doar. Se a gente não tem o bem material, a gente doa um pouco da gente mesmo, né? Então, eu tô solicitando. As pessoas que tiverem interesse em me ajudar... Me ajudar, não. Já errei, né? Ajudar nessa ação solidária. Eu vou deixar na descrição ali, uma inscrição. Aí vocês entram lá e verem. E daí, depois do vídeo, eu vou deixar uma sequência de fotos do Natal do ano passado. Algumas só, porque são muitas. Então, pro vídeo não ficar muito extenso, eu coloquei algumas fotos do ano passado. E se alguém tiver interesse de ver melhor, entra lá no Facebook, no meu perfil. Acesse a galeria de fotos lá e dá uma olhadinha nas fotos dos Natais que tem lá, dos outros anos também. Então, pessoal, tá escutando o latidinho? Eu quero deixar um grande abraço pra vocês. Agradecer desde já, que eu tenho certeza que vocês irão colaborar, sim. E eu vou estar voltando aqui pra fazer um agradecimento, ok? Vou deixar um abraço bem forte. Um beijo e pedindo a colaboração e a solidariedade de todos vocês, pra gente se unir nesse momento. E dar um pouco de alegria, colocar um brilho no olhar das crianças. Porque muitas pessoas perguntam assim, Ah, o que você ganha com isso? O que eu ganho é a minha alegria. Só de ver a alegria das crianças, de chegarem assim, abraçar a gente, Ficarem felizes quando virem o Papai Noel e vão pegar o presentinho, um pacotinho de bala, né? A gente já foi criança. A gente sabe que na nossa época as coisas eram mais difíceis, né? Só de ver aquele brilho, aquele olhar, aquele sorriso, aquela alegria na carinha deles, não tem dinheiro que pague, gente. Então, pra nós é muito importante fazer isso. Porque as crianças são a luz do nosso mundo. As crianças são o futuro da nossa nação. Eles são tudo pra nós. Então, eu conto com a solidariedade de vocês. Me perdoem se eu me emociono, porque sempre quando eu falo em criança, falo nos problemas que a gente vive na comunidade, a gente sabe como que é, a gente conhece as famílias. Aqui todo mundo se conhece, sabe? Então, a gente sabe da dificuldade de cada um. Mas eu espero e eu conto com a solidariedade de vocês, tá? Me desculpem, gente, mas eu sou uma manteiga derretida mesmo. Beijos, obrigado e conto com vocês. Deus abençoe grandemente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.